Já tá com a gente o nosso convidado de hoje, olha, ele foi um dos integrantes do alto escalão do governo federal a ser diagnosticado com coronavírus, mas se recuperou, tá bem, tá de volta ao batente, a gente vai ter a oportunidade de falar com ele sobre pesquisas em relação à doença, passando aí pela busca de vacinas e também de remédios. O papo agora no Morning é com o Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ministros, tudo bom com você? Como é que você tá? Bem-vindo ao Morning. Olha, obrigado, obrigado pela oportunidade, realmente agora tudo bem, né, passei aí pelo coronavírus e agora de volta aqui às atividades com muita coisa no setor de ciência, tecnologia e inovações. Ministro, o senhor tá à frente de uma pasta bem importante nesse processo de combate à pandemia, né, pasta que tava às voltas com pesquisas, estudos, projetos ligados aí à Covid-19. Eu queria saber do senhor, papo reto, curto, objetivo, porque o nosso espectador tá ávido por saber essa informação. O que que há de mais promissor no que diz respeito ao enfrentamento do vírus e da doença, hein, ministro? É, realmente, como você falou, a Ciência, Tecnologia e Inovações, ela tá no centro, é uma ferramenta, né, não somos finalísticos, mas é uma ferramenta e a parte de ciência trabalhando diretamente no combate ao nosso inimigo, o vírus, a parte de tecnologia e inovações com os impactos dessa pandemia e queria dar algumas notícias aqui. Bom, primeiro, nessa questão da ciência, né, no combate ao vírus, nós temos quatro prioridades que foram dadas, né, e foram recomendadas pela nossa rede vírus, MCTI, é uma rede formada por especialistas, cientistas, pesquisadores, e eles recomendaram o seguinte, que eu tenho seguido no Ministério. Primeira prioridade é a busca de um remédio de reposição. Segunda prioridade, a busca por testes diagnósticos nacionais e aumentar a amplitude, né, o alcance desses testes. Terceira prioridade, a busca por vacinas. Quarta prioridade, a patogênese, né, como que funciona essa doença. Então, na parte de reposição, primeiro, o que é reposição? É você buscar um medicamento que já existe, né, para algum tipo de tratamento e verificar se ele funciona também para o coronavírus. Por que que isso é feito dessa forma? Porque desenvolver um medicamento do zero, às vezes, demora 10 anos. A gente não tem esse tempo, tem gente morrendo, a gente precisa achar um medicamento. Então, isso foi feito através do nosso instituto, é o Laboratório Nacional de Biociências, que começou testando 2 mil medicamentos diferentes, usando inteligência artificial. Desses 2 mil, nós fechamos em 5 medicamentos, que foram para testes in vitro, com células reais. Mas, desses 5, um deles se mostrou muito promissor, que foi a nitrazoxanida, com 94% de inibição do vírus. Ele, praticamente, a molécula desse medicamento, ela se encaixa na protease do vírus e inibe a ação do vírus na célula humana. Então, nós passamos a testes clínicos, abrimos dois diferentes testes clínicos para nitrazoxanida. Um deles é com pessoas que já em estágio de pneumonia, né, que é ali vidro fosco na tomografia. E, desse daí, nós precisamos de 500 pacientes. Desse daí, nós temos 250 pacientes. É uma dificuldade de conseguir voluntários. Essa é uma coisa que eu gostaria de pedir para as pessoas participarem. E, um outro protocolo que nós abrimos, um protocolo para quem está no início, assim que foi diagnosticado, entrar no protocolo. Eu participei também desse protocolo. E, isso, nós já estamos na fase final, quase praticamente fechando agora a quantidade de voluntários. E, nós estamos, então, aguardando que as pessoas retornem, né, porque elas funcionam assim. A pessoa com mais de 18 anos, com sintomas de gripe, vai em uma das carretas, nós temos carretas em oito cidades, vai em uma das carretas, diz que quer ser voluntário. A partir daí, o médico vai examinar, vai fazer um teste, aquele do swab, né, e depois esse teste vai voltar em 24 horas. A pessoa é chamada novamente para ver se é positivo ou negativo. Se for negativo, está dispensado. Se for positivo, então, ela recebe todas as instruções do médico, mais um kit para tomar em casa. E tem que retornar no terceiro dia, tem que retornar no último dia, né, são cinco dias de tratamento, para que nós possamos medir, né, a variação da carga viral. Então, nós estamos agora aguardando os pacientes retornarem, né, os últimos pacientes retornarem, depois pegar todos esses dados e fazer a análise científica. Lembrando que são protocolos científicos, né, para demonstração científica, se o remédio funciona ou não. Essa é uma parte. Eu não quero falar muito, vou deixar você perguntar outra coisa. Ministro, olha, nós abrimos uma hashtag hoje aqui no programa, intitulada Um Astronauta no Morning, daqui a pouquinho vem pergunta da nossa audiência para o senhor. Mas a nossa bancada, ministro Marcos, nós temos o Adrílis, o Joel e a Paulinha, já estão aparecendo aqui no nosso telão. Primeira pergunta do Adrílis Jorge. Vai lá, Adrílis. Ministro, existe talvez um único consenso em relação ao combate, né, ao coronavírus, que é o problema só vai começar a ser realmente resolvido quando chegar uma vacina. O governo brasileiro está na parceria, né, com a vacina de Oxford, que eu carinhosamente chamo também de vacina do Bolsonaro. Eventualmente, eu queria saber como é que a gente está posicionado nessa corrida pela vacina. Tem a da Rússia, mas ninguém confia muito na da Rússia. A de Oxford parece que é bem mais promissora nesse sentido, bem mais responsável. Como é que a gente está posicionado nessa corrida pela vacina contra o coronavírus, ministro? Eu acho que nós estamos bem posicionados. Deixa eu explicar o porquê. Primeiro, só voltando um pouquinho com relação ao medicamento de reposição e os testes clínicos, por que os nossos cientistas recomendaram isso como prioridades? Porque tendo em quantidade testes clínicos feitos, testes diagnósticos desenvolvidos no Brasil e com um remédio que você possa utilizar no início do problema, você começa já a ter na mão dos médicos uma solução testada cientificamente. Em terceiro, vem a vacina. A vacina, ela demora um certo tempo para o desenvolvimento. Isso é natural, isso é normal, mesmo porque existe todo um trabalho de verificação do sequenciamento do vírus e depois o desenvolvimento da qual é o protocolo que vai ser utilizado para aquela vacina e depois testada em animais, depois testada em ser humano, de forma que ela seja abrangente, eficiente e segura. Por isso que o processo de vacina demora um tanto. Com a questão do Covid, todas as instituições de ciência do planeta, e nós participamos disso, eu tenho encontros frequentes com mais de 15 países, ministros de ciência e tecnologia de 15 países, existe um trabalho intenso de troca de dados, de informações, para que a gente possa desenvolver o que está sendo desenvolvido num país, a gente consegue passar para o outro país quase imediatamente. Nós temos no Brasil sequenciamento sendo feito em todo o país, e nós estamos financiando isso. Por quê? Nós precisamos saber, conhecer o vírus que está aqui no Brasil, se ele tem algum tipo de mutação, etc., para melhorar a eficiência da nossa vacina. Nós temos 16 protocolos de vacinas sendo desenvolvidos pelos nossos cientistas. Além disso, participamos internacionalmente dessas vacinas que estão mais adiantadas e também de um time de 77 países, um acelerador de vacinas, em que nós pagamos uma certa quantia e também participamos com os nossos cientistas. E assim que tiver uma dessas vacinas mais adiantadas, nós também recebemos a tecnologia. Mas, ministro... Perfeito. Mas dá para dar uma projeção, um prognóstico de quando a gente vai ter essa vacina em mãos e em quanto tempo a gente poderia ter a população vacinada e imunizada ou não? É, essas vacinas que estão na terceira fase já vêm sendo testadas com o pessoal do corpo médico e alguns outros grupos específicos. Agora, para ser aberto a toda a população, eu acredito para meados do ano que vem. Isso pensando de forma bem realística. Eu gostaria que fosse antes, mas por isso que é importante também ter o remédio de reposição, ter os testes diagnósticos e o cuidado contínuo.